É que antes de começar, eu queria dizer alguma coisa para o Renato Pedrosa. Ele foi a pessoa, durante esse evento, que mais colaborou conosco. Renato, você pode trocar da manhã para a tarde? Pós-professor. Você pode trocar da tarde para a manhã de novo? Pós-professor. Você pode trocar da manhã para a tarde de novo? Pós-professor. Então, eu queria agradecer muitíssimo. Ele foi fundamental na organização desse evento. A disponibilidade dele de troca. Parece que a gente só tinha que trocar com o Renato. Era o único horário para a gente trocar. Então, eu queria agradecer muitíssimo, Renato. Sabe que a gente, na universidade, tem essa dificuldade de achar. E, claro, a gente sabe, todos nós temos as nossas agências. Eu queria agradecer muitíssimo, porque você tem sempre disponível para a gente. Muito obrigada. Professor Rugeiro, o senhor poderia fazer a apresentação do professor Dr. Renato? Bom, gostaria de reforçar as palavras da professora Marilsa, em termos da comissão organizadora, agradecer ao Renato, agradecer à permanência, à disponibilidade de ter propiciado a troca no horário, e anunciar. Então, o professor Renato Iuda de Luna Pedrosa, é professor da Unicamp, ele é professor associado do Departamento de Política Científica e Tecnológica, no Instituto de Geossciências da Unicamp, e tem se dedicado ao estudo de políticas relacionadas à educação superior, incluindo temas sobre transição do ensino médio à educação superior e equidade no acesso, incluindo ações afirmativas, sistemas de avaliação, ENEM, SINAIS, ENAD, o impacto da educação sobre o desenvolvimento econômico, a qualidade da formação para as áreas de ciências, tecnologia, engenharias e matemática, a governança e a diversidade institucional da educação superior. Ele é coordenador do grupo de pesquisas em educação superior, é um dos editores da revista de ensino superior da Unicamp e do sítio da mesma. É engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, mestre em matemática pela Universidade Estadual de Campinas, na área de teoria de conjuntos, e doutor em matemática pela Universidade da Califórnia, Berkeley, na área de geometria diferencial. Então, professor Pedrosa, o microfone é todo seu. Eu vou pedir permissão para me sentar ali, não lá, porque eu fiquei com um torcicolo na palestra do professor Euron. Bom, alô, obrigado, Diego, obrigado, Marilsa. Eu tinha um crédito, então, para chegar atrasado, e aí eu tenho que agradecer ao Euron, que me salvou. Obrigado. Desculpe, novamente, pela confusão que eu causei hoje de manhã. Bom, eu vou fazer o seguinte. Recentemente, eu e o Brito escrevemos um artigo sobre o desenvolvimento da Universidade de Pesquisa, então, eu vou fazer um pequeno volta no tempo. Será que é isso aqui? Então, essa questão da internacionalização para a universidade, isso não é especial ao Brasil, acho que todos os países, digamos, do Novo Mundo, os Estados Unidos e o Canadá em particular, usufruíram muito do intercâmbio internacional para desenvolver suas instituições de ensino superior, em particular, aquelas universidades de pesquisa. Então, só uma curiosidade, o José Bonifácio, aquele lá do tempo do Dom Pedro I, logo depois da independência, ele tinha estudado na Europa, ele fez o curso em Coimbra, e depois ele passou alguns anos na Alemanha e na França. E ele propôs uma universidade, que o Brasil devia ter uma universidade logo depois da independência. Mas ele era uma pessoa liberal, para os padrões da época, ele tinha proposto o fim da escravidão, uma série de coisas, ele ficou meio... não estava em bons termos com o Dom Pedro, o Dom Pedro ignorou aquela proposta, inclusive o José Bonifácio foi exilado, só foi voltar no fim da década para o Brasil. Isso em 1823, um ano depois da independência. Lembrar que as primeiras instituições de ensino superior do Brasil são um pouco antes disso e um pouco depois. Em 1827, se não me engano, é a fundação da Escola de Direito de São Paulo, que é o germem da USP. E tinha mais algumas instituições, a Escola de Engenharia Militar, que depois se dividiu e formou o IME e a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Mas é interessante que o próximo momento que tem uma participação internacional, em 1875, a Escola de Minas de Ouro Preto, que hoje é a Federal de Ouro Preto, foi encomendada por Dom Pedro a um especialista francês e Dom Pedro havia visitado a Escola de Minas em Paris. E, no projeto desse ano, Rio e vocês, havia essa ideia de que os melhores estudantes que se formassem ali deveriam ir passar um tempo na Europa. que vocês vejam, é uma coisa interessante. Não deu muito certo, uma das razões que não deu muito certo é que a Escola Politécnica do Rio de Janeiro não colaborava muito, eles não contratavam os ex-alunos de Ouro Preto, não tinham mesmo status, do ponto de vista, principalmente em certas áreas, aquela coisa um pouco da centralização que no Brasil a gente vê. Mas, de qualquer forma, a Escola de Minas de Ouro Preto é muito importante no desenvolvimento da geologia, depois nas geossciências em geral no Brasil, e, de lá, mais para frente, no século XX, é que começam a aparecer muito a formação de técnicos que desenvolveram a nossa geossciência. Em 1896, na mesma época que se forma a Escola Politécnica em São Paulo, foi formada a Escola de Engenharia Química e Farmácia em Porto Alegre. É curioso porque essa escola não segue o modelo francês, que a maioria das nossas escolas politécnicas seguiu o modelo da Technische Hochschule alemã. E o projeto era uma escola privada, uma das primeiras instituições privadas brasileiras, foi uma doação de uma gaúcha, uma viúva que tinha propriedade, ela doou para organizar essa instituição, que, na época, não tínhamos universidades, era uma escola, e é a primeira instituição no país que tem pesquisa, principalmente na área de química. A Escola de Química da URGS é razoável, e tem origem nessa história aí, há mais de um século atrás. Ela tem uma área de pesquisa agrícola, então, ela é a origem da Federal do Rio Grande do Sul. Depois ela virou uma universidade estadual nos anos 30, e em 1950 foi federalizada. Mas também tinha uma experiência internacional. Bom, é claro que a USP em 1934 é uma história bem conhecida, nós conhecemos melhor essa história, o Fernando Azevedo, que era uma pessoa muito interessante, era um jornalista que trabalhava no Estadão, e uma pessoa intelectual, daquele círculo ali, Paulo Duarte, aquele pessoal, ele escreve, em 1926, a partir do Julio do Mesquita, faz uma pesquisa do que deveria ser uma boa universidade. E, quando tem a Revolução de 1930, esse pessoal, mais o Antônio de Oliveira Salles, eles apoiam o Getúlio, porque o Getúlio tinha uma divisão política e interessada que tinha o grupo conservador, principalmente ligado à Minas Gerais, que é o Chico Campos, Francisco Campos, que vai escrever a primeira LDB brasileira, as regras das universidades federais, vai fazer a Constituição de 1937, que é uma constituição do regime autoritário, mas tinha todo o grupo liberal de São Paulo, que apoiava contra o grupo mais conservador de São Paulo, mas que ficou de fora. Aí tem a Revolução, a tentativa de 1932, que fracassa, mas o Armando de Salles Oliveira é nomeado interventor. E aí o Júlio de Mesquita, que era cunhado do Armando de Salles Oliveira, e líder, um dos líderes, convence o Armando de Salles a fazer a USP. Bom, tem aquela história que a gente conhece, aqui no nosso contexto, da participação de pesquisadores importantes, historiador, um dos maiores historiadores do século XX, Levi-Strauss, provavelmente o maior antropólogo do século XX, e o Simon Schwarzman, que é o nosso decano aqui em Educação Superior, no livro dele, o Espaço para a Ciência no Brasil, ele diz que foi o evento mais importante da história da ciência e da educação no Brasil, a Fundação da USP. O que é muito interessante, se a gente olha no site da USP onde está o decreto do governo, ele é do dia 25 de janeiro de 1934, é no dia da Fundação da Cidade de São Paulo, que ele é o decreto da Fundação da USP. Então, aqui está na linguagem da época. Artigo 1º, fica criada a nossa capital universidade. Artigo 2º, olha só o que está escrito, é muito interessante, diz assim, promover pela pesquisa, o primeiro item dos objetivos é promover pela pesquisa o progresso da ciência. Não é fazer ensino, diz isso. Então, a USP realmente nasce com essa característica muito bem definida de uma missão de ser uma universidade de pesquisa. Depois vem, transmitir pelo ensino, conhecimentos que enriquecem, desenvolvem o espírito, ou sejam úteis à vida. Mas eu vou falar mais, porque eu gosto desse último aqui. Daí tem, formar especialista dos ramos da cultura, tal, 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 em base científica e artística. Aí diz assim, realizar a obra social de vulgarização da ciência. A palavra vulgarização, hoje, talvez a gente não utilizasse. Mas veja bem, das letras da ciência, das letras das artes, por meio de cursos sintéticos. Conferências, palestras, difusão por rádio, filmes científicos e congênios. Veja, é incrível, porque está escrito ali a missão de serviço e de extensão de uma forma moderna para a época. Porque fala filmes, fala rádio, era tecnologia. Hoje a gente estaria internet, não sei o quê. Mas a USP, esses quatro itens aqui, basicamente, dizem exatamente o que é uma universidade de pesquisa. E a ciência é a primeira, o desenvolvimento da pesquisa. Eu acho que isso realmente é um marco. Bom, tem mais algumas instituições que tiveram uma boa influência internacional na sua formação. O ITA foi o projeto contratado, o relatório Schmidt, que era um professor de aeronáutica do MIT, que projetou não só o ITA. O documento que está na Fundação Casimiro Montenegro, vale a pena ler, porque ele projeta tudo. O CTA, o que vai ter dentro do CTA, como é o ITA, como é a gestão do ITA. É um projeto impressionante, com a ideia de desenvolver a indústria aeronáutica no Brasil. E eu acho que isso caracteriza o CTA e o ITA como talvez o primeiro parque tecnológico. Hoje está na moda falar em parque tecnológico. O CTA, com o ITA, o CAV e outras instituições, depois perto tem o INPE, ele é, vamos dizer, possivelmente o primeiro parque tecnológico envolvendo uma instituição no ensino superior. Escola de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. O Zeferino Vaz faz o projeto e traz diversos docentes do exterior. A COP, no Rio, começa na área de química. O Frank Thiller e o Alberto Coimbra. O Frank Thiller vem dar aula na Escola Nacional de Química da UFRJ. E, a partir daí, vários estudantes vão aos Estados Unidos e voltam. Em 1963 é formada a COP, que é, possivelmente, a maior escola de pós-graduação de engenharia do Brasil. Tem mais de 300 professores. A Unicamp também, no seu início, tem uma proposta, tanto acadêmica como os professores, que o Zeferino, na verdade, é interessante que daqui para cá, o Zeferino foi interventor na UNB. E é curioso, porque ele, naquele momento que vai para a UNB, ele não tem uma visão muito clara da novidade da UNB. Ele conhece a UNB e acaba vindo embora. E aí é muita controvérsia o papel do Zeferino, mas várias pessoas que participaram da época, num certo momento, o Zeferino passa a se aliar mais ao corpo docente que tinha sobrevivido. E ele gosta do modelo. Tanto é que o modelo inicial acadêmico da Unicamp é copiado do modelo original da UNB, que estava em retrocesso, estava voltando para trás. Então, só um comentário aqui da história. Mas eu não combinei com você, mas a tensão entre a expansão da graduação e o desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação realmente não dá para escapar disso. Esse é o assunto, acho que, mais importante que a gente tem para falar. Então, só para ter uma ideia dos números, em 1965, o MEC, pela primeira vez, estabelece o que seria a pós-graduação. O Conselho Nacional, na época, o Conselho Federal de Educação, estabelece os critérios para reconhecimento. São reconhecidos 37 cursos de pós-graduação, 11 de doutorado e 26 de mestrado. E, na época, há 150 mil alunos de graduação no país, metade instituições públicas, metade instituições privadas. Se a gente pula aqui 35 anos, são 1.420 cursos de mestrado, 865 de doutorado. Olha isso aqui. Tem 60 mil alunos de mestrado e 33 mil alunos de doutorado. Tem 2,7 milhões de alunos de graduação. E agora só um terço em instituições públicas. Pula mais 12 anos. Os dados do censo do ano passado e do GeoCAPS. 2.874 cursos de mestrado e 1.697. Em 12 anos, a gente dobrou praticamente o tamanho da pós-graduação brasileira nas duas áreas acadêmicas. 110 mil alunos de mestrado, também praticamente eu dobro, 80 mil de doutorado, mais do que eu dobro. Nós estamos perto de 13 mil doutorados por ano. E 6,7 milhões de alunos de graduação. Agora caiu mais um tanto a participação, mesmo com o crescimento que houve no sistema público, 25%, um quarto dos nossos alunos estão nas instituições públicas. Então, isso aqui mostra bem a aceleração do processo. Esse crescimento... Quer dizer, daqui para cá, você aumenta, praticamente é criado aqui o sistema de pós-graduação, depois vem a questão da estruturação da avaliação da CAPES, 10 anos depois, 1976, o projeto de avaliação da CAPES, do Cláudio Moura Castro. Mas a gente vê que esse crescimento aqui, depois disso aqui, a gente, em 1980, poderia ter posto aqui um... A gente já tem 1,4 milhões de alunos de graduação, e a pós-graduação já tinha progredido, mas não tão rápido como progride, depois, nos próximos 20 anos, para chegar aqui, depois aqui, dobra. Você diz assim, a porcentagem não é assim, a dobrou, a daqui para cá. Mas o problema não é só dobrar, é que você aumenta praticamente, o mesmo número que você demorou aqui, 35 anos para aumentar, você aumenta de novo em 12 anos. Então, às vezes, o aumento relativo não diz muito, é melhor olhar o número absoluto. O número absoluto diz mais, porque o esforço de criar 1.400 cursos em 12 anos, e aqui mais 800 cursos de doutorado, certamente representa um estresse para as instituições públicas, porque a maior parte desses cursos de doutorado, principalmente, estão todas em instituições públicas, tirando aquelas tradicionais católicas, e mais algumas que têm programas de doutorado em instituições privadas, a maioria disso aqui está nas instituições públicas. Acho que é cerca de 80%, mais ou menos, dos alunos de pós-graduação estão em instituições públicas. Então, aqui um número, só para a gente olhar aqui o que aconteceu, isso aqui, essa expansão da graduação, ela se dá a partir de 1981, aqui em 2011, esse número que saiu aqui de 1,4 milhões, que eu mencionei para vocês, aqui chegou em quase 6 milhões, aqui, eu não estou colocando o ensino à distância, que aumenta mais ou menos 800 mil alunos aqui em 2011, agora é mais de um milhão já de alunos no ensino à distância, que é 80% no sistema privado. Existe também o sistema público, mas é... Agora, o que a gente vê aqui é um crescimento do sistema público, eu vou... Esse aqui é a participação do sistema privado. O sistema privado no eixo direito, ele tipicamente girava em torno de 60% ao longo dessas duas, uma década e meia aqui, a partir de 1997, ele realmente passa a crescer. No ensino presencial, ele não está mais crescendo no mesmo ritmo, tanto é que há uma queda na participação no ensino presencial, mas ele tem uma participação maior no ensino à distância, que recompõe para 75%. Mas ele chegou no ensino presencial a quase 76% das matrículas, que foi em 2007, e depois ele começa a cair. O que é isso? É uma migração, na verdade, do esforço privado para o sistema à distância, que é um assunto bastante controverso em certas áreas. Se a gente tem condição de fazer uma graduação, primeiro curso à distância, e como que isso deve ser feito, eu acho que é um debate interno em muitas universidades. No sistema público, vocês veem aqui que o sistema federal, de 1980 a 1990, ele não cresce nada. O sistema estadual cresce, que é essa segunda barra aqui. O sistema estadual quase duplica de tamanho aqui nesse período. O sistema federal, na verdade, se você olhar o número de alunos matriculados e concluintes, esse aqui é matriculados, no sistema federal de 1990, era menor do que 1980, por incrível que pareça. Quer dizer, o Brasil realmente é década perdida, é uma década perdida em todas as áreas. Inclusive, no sistema federal foi muito grave, porque há um inchaço aqui da máquina administrativa, contratação de funcionários, na época do Sarney, e do ponto de vista acadêmico, uma estagnação completa do sistema federal. O sistema federal, ele passa a crescer junto com o sistema estadual a partir de 1992, esse crescimento vem, ele se acelera nos últimos 4, 5 anos com o programa do ReUni, que é a expansão das federais. Os sistemas estaduais estão crescendo, mas a gente vê que essa aqui é a proporção, a proporção do sistema federal, ele era quase 60%, ele cai a um mínimo aqui em um certo período, o sistema estadual está crescendo mais rápido, depois ele sobe e está voltando para 60% das matrículas públicas. Bom, esse aqui é o mesmo gráfico que o Renato tem. Que é, então, agora, essa questão das universidades de pesquisa. Ele já falou, eu posso ir rápido, a correlação entre alunos de doutorado formados e o número de artigos publicados internacionalmente é praticamente direta. Há períodos em que uma está um pouco abaixo, agora está um pouco acima, parece que aumentou a eficiência, mas eu desconfio que isso aqui tenha um pouco a ver com uma mudança nos bancos de revistas que foram utilizadas a partir de 2007 e 2008 pelos sites de artigos. foi incorporado um certo número de revistas brasileiras que antes não participavam dos bancos de dados. E que eu acho que também tem a ver com outro efeito, que é a queda do impacto, principalmente no contexto geral do Brasil. Mas olha uma coisa aqui que ainda é muito preocupante. Quer dizer, no Brasil, esses são todas as universidades federais, o número de professores em 2011, esse aqui é o censo de 2011, ainda não atualizei para o de 2012 que acabou de sair, mas havia quase 80 mil docentes. E se a gente for olhar desses, 60% com título de doutor, 27% com título de mestre, e o resto sem mestrado. Desses, 80, quer dizer, de todos, 85% em tempo integral. Então, aqui, quer dizer, na verdade é mais ou menos, se você soma esse com esse aqui, dá 87%, deve ter um pouquinho de perda, basicamente, esse número, em geral, está próximo da soma desses dois. Mas há uma diferença grande, por exemplo, com doutores. Se a gente pegar o norte, só 40% das universidades federais do norte do pessoal tem título de doutor. No sudeste, que é o melhor, seria perto de 71%. Mas há diferença muito grande, mesmo no sudeste, tem universidade como a Federal do ABC, que é 100% dos professores que têm título de doutor, e tem universidades que é em torno de 50%. Aqui, por exemplo, tem universidades novas que têm índices altos de doutores, mas há universidades antigas, como a Federal do Pará e algumas outras, porque a Federal do Pará tem menos de 40% dos professores que têm título de doutor. E é uma universidade relativamente antiga do sistema federal. Quer dizer, a tentativa de transformar boa parte de fazer o sistema federal avançar no sentido de serem universidades de pesquisa, realmente como manda a Constituição, toda universidade deveria ter pesquisa, não é um esforço muito simples. Ainda tem um longo caminho aqui, porque a maioria desse pessoal, inclusive, é estabilizada. Então, é uma transição que vai ter que se dar no tempo. Se a gente olha esse número, junto com as estaduais e com as particulares que têm pós-graduação e contratam doutores, nós estamos falando aí em um universo mais ou menos de 140 mil professores, 150 mil professores. Se a gente pensar que, a cada tempo, uma parte desse pessoal se aposenta, a pergunta é quantos doutores o Brasil precisa. Quer dizer, do ponto de vista das universidades só, talvez 15 mil não seja tão ruim. Mas, se a gente pensa que o Brasil precisa ter, no sistema privado, pesquisadores para desenvolver a parte de inovação, então, realmente, temos que avançar mais na questão de formar bons doutores, mais e melhores. Mas, 13, 14, 15 mil ainda é um número que supre mais ou menos esse mercado, mas, com a expansão das federais, há déficits que precisam, que está um pouco difícil de resolver. Bom, esse aqui, eu fiz aquilo que o... Na verdade, eu acho que foi o Hernan que fez esse gráfico, porque o Brito que me deu esse gráfico. Então, é capaz de ter sido o Hernan que fez esse gráfico. Mas, o gráfico é o seguinte. A gente pega, essa curva vermelha são todos os artigos que têm, pelo menos, um autor brasileiro. E aqui está o número, lá, 35 mil. Esse é o número de 2011. Já temos de 2012, mas eu parei em 2011 aqui porque eu quero falar de impacto também, e o impacto de 2012 está muito cedo ainda para falar. Mas, o que é óbvio aqui é o seguinte, é que ter um autor de São Paulo sempre foi a maior parte desses artigos. Quer dizer, isso aqui é a curva dos artigos publicados que têm, pelo menos, um autor brasileiro, mas, pelo menos, um autor de São Paulo, que pode ser o mesmo, mas pode ter mais gente. E esta curva de baixo é o número de artigos que não têm nenhum autor de São Paulo, mas têm, pelo menos, um autor do Brasil. Essa aqui é a participação da fração sem São Paulo. Então, a gente observa o seguinte, que essa fração caiu num certo período, ou seja, São Paulo, o piso dos artigos que têm, pelo menos, uma pessoa sediada em São Paulo cresceu, porque esse aqui é o sem São Paulo, ele cai para baixo de 30%, ele era algo em torno de 45% aqui nos anos 80, isso aqui é novamente nas três décadas a partir de 81, ele cai, depois, gradativamente, a partir de 92, isso aqui começa a crescer, que coincide com o crescimento das universidades federais em vários aspectos. É de se esperar isso aqui. Então, ele está voltando para aquele patamar, mas ainda é menos de 50%, mas é possível que isso aqui ultrapasse. Eu acho que é razoável. Agora, essa aqui é a curva do impacto. Mesma coisa, essa do meio, agora, é o impacto relativo de todos os artigos que tem um autor brasileiro. Esse é aquele, o Hernan já fez a definição, o número de citações por artigo sobre a média mundial de citações por artigo, todas as áreas. Eu não separei aqui, preferi não separar, mas tem uma diferença grande entre áreas. Mas é importante observar que, ao longo de toda essa história, desde 81 até 2005, elas andam juntas. Sempre ter um autor de São Paulo ajuda no impacto. Quer dizer, São Paulo funciona para o Brasil, assim como ter um autor estrangeiro funciona para o Brasil, que já foi comentado aqui. qual que é a diferença? É interessante ter mais ou menos 0,15 ponto aqui, tipicamente. Mas, a partir de 2005, acontece o seguinte fenômeno. Primeiro, eu acho que, entrando naquele conjunto de revistas brasileiras, há uma queda generalizada, o impacto, porque entra uma revista, inclusive, que tem artigos em português, e sabe-se que artigos em português não ajudam muito no impacto internacional. Aí, há uma queda generalizada no Brasil. Isso atinge um fundo do poço aqui em 2009, 2010, e começa a subir de novo. Agora, olha São Paulo. São Paulo cai em dois anos, estabiliza e começa a subir e sobe para um valor que já está chegando próximo do máximo. E o Brasil continua caindo. Isso aqui é a parte mais preocupante. Por que o Brasil continua caindo? Quer dizer, aqui tem, para São Paulo, tem o trabalho, acho que, das universidades que moram em São Paulo, públicas, federais e estaduais, o trabalho da FAPESP, de promover intercâmbio, ter projetos e chamadas com participação internacional. E há um outro indicador que eu não vou mostrar aqui, que mostra que a participação de... O Hernan já mencionou, acho que foi ele que fez também, eu vi, que é a participação em artigos publicados com um autor de São Paulo que tem uma participação internacional em relação a todos os países. Alguns países, assim, muito Espanha, Polônia, etc., mas mesmo com os Estados Unidos, que tradicionalmente tem 15% dos artigos publicados em inglês com o autor de São Paulo, mais ou menos tem um autor também dos Estados Unidos. É bastante, se a gente pensar. Aí tem 4, 5% para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha e por aí vai. Mas isso é que preocupa um pouco para a universidade pública, federal principalmente, que isso aqui está acontecendo que artigos publicados internacionalmente com autores que não tem nenhum autor de São Paulo, voltou para 1991, 92 aqui, o índice de impacto relativo. Complicado isso aqui. Bom, esse slide aqui já passou. É o efeito, o mesmo slide copiado do trabalho do Royal Society, é muito interessante esse trabalho, disponível na internet, e ele mostra cada país que você acrescenta como autor de um país diferente enquanto cresce, e cresce muito, se você conseguir pôr cinco países diferentes na sua conta. Vejam, isso é uma média mundial. Para o Brasil, esses impactos são todos maiores. Para países tipo Brasil, Argentina, países de língua latina, toda a América do Sul, etc., para os Estados Unidos é menor, para a Suíça é menor, mas para o Brasil é maior do que isso. Eu acho que agora eu vou mudar, quer dizer, a gente está falando muito de universidade, o Hernan falou muito, agora eu vou dar uma mudada aqui. Ah, deixa eu só falar do último assunto, que sempre falam de patente, eu não vou mostrar nenhum número, a gente sabe que os números de patente no Brasil são meio desastrosos, e que as universidades têm peso muito grande. Esse aqui é um estudo publicado no MIT, que é uma pesquisa com todos os pesquisadores do MIT que têm alguma patente, é bastante gente. E perguntaram para eles, o que é mais importante para transferir conhecimento da universidade, como o MIT, para a indústria? Então, o primeiro é consultorias. Depois vem, mais ou menos empatado, recrutar os graduados, ou seja, os alunos, e publicações. Essas três juntas aqui, 26 mais 18, dá 44, mais 17, dá 61. Então, praticamente 60% estão nessa aqui. daí tem coorientação, conferências, pesquisa em colaboração, que não é uma coisa que consultoria, conversas, e aqui, na Arrabeira, junto com conversas, patentes. Patente não é a forma que a universidade transfere tecnologia, porque não é a nossa missão fazer patente, nós educamos pessoas, e patente é uma coisa, é um negócio de risco associado a produto, não é um assunto realmente das universidades. mas é fácil de medir, então é esse que aparece em todos os indicadores de inovação das universidades, ainda bem que eles põem peso lá, 5% só para esse negócio aqui, porque realmente, mesmo o pessoal que faz muita patente diz que isso não é tão importante. Tem uma frase aqui, isso aqui eu copiei do livro, do artigo, diz assim, é dito frequentemente que a melhor forma de transferir a tecnologia é a van que leva os alunos, os PhD da universidade para o laboratório da indústria. Ou seja, eu acho que esse é o resumo dessa história, formar pessoal é a coisa mais importante, o pessoal que trabalha na universidade de fazer consultoria é muito importante, os artigos que a gente escreve é muito importante, depois vem outros assuntos. Então, é o capital humano que a gente forma e mais a produção científica que a gente faz. Eu acho que esse, e esquecer um pouco essa história de patente, ficar se preocupando tanto com isso, é importante, mas não é o foco de nenhuma universidade do mundo fazer patentes. Agora, vou mudar um pouquinho, vou radicalizar, vou lá para trás. Foi resultado do indicador de alfabetismo funcional do Instituto Paulo Montenegro, do Fundação Paulo Montenegro. Isso aqui é meio trágico. Isso aqui diz que a nossa população adulta, isso aqui, dois em dois anos eles faziam língua e matemática, depois eles juntaram, mas se você olhar esse grupo aqui é o grupo que é considerado plenamente alfabetizado. Eu chamo a atenção que isso é mais ou menos o seguinte, conseguir ler um texto de meia página e entender uma figura que talvez tenha uns números. Isso é que é ser alfabetizado em linguagem e não é, não é nada que a gente pensa em termos de grande conhecimento e grande habilidade de leitura, interpretação e tal. É alfabetização, tradicional, saber ler e escrever em matemática básica e em linguagem. 26%. Esse número está congelado desde 2000. Melhorou um pouco que o rudimentar diminuiu um pouco, o totalmente analfabeto caiu pela metade, mas ainda temos aqui, e aumentou o básico, mas o plenamente alfabetizado não aumentou. Anteontem, sexta-feira, saiu a notícia de que pela primeira vez deixou de cair o índice de analfabetismo completo, que é esse aqui. Que é uma coisa grave, porque nós ainda temos muito analfabeto, comparado com outros países, principalmente os países com quem a gente quer competir do Oriente. Mas é mais complicado quando a gente olha o nível, esses níveis de alfabetização, pelo nível educacional. você chega no ensino médio e ainda tem 8% de gente com formação rudimentar, alfabetização rudimentar, e se você juntar com esse grupo verde aqui, 65%, ou seja, dois terços dos nossos adultos com o ensino médio completo estão entre o rudimentar e o básico. Um terço é plenamente alfabetizado. A gente vai para o ensino superior e ainda tem 4% rudimentar e 34% básico e 62%. Nós temos no ensino superior matriculado ou cursando, adulto ou formado, mais de um terço da população que não é plenamente alfabetizada. alfabetizada. Isso é para dar uma ideia um pouco do que a gente fala na universidade de pesquisa, mas nós temos um universo de população que está chegando, porque nós estamos falando do ensino médio, aqui está o pessoal formado, para trás vai piorando muito, mas muito complicado. A gente tem outros indicadores, o PISA. O que me preocupou quando eu olhei ainda essa tabela que me chamou a atenção é que o número de analfabetos e o número de pleno que estão no ensino superior caiu. Então, a gente piorou um pouco a situação em 10 anos. Isso aqui tem a ver com a expansão do ensino superior em várias hospedas. Nós estamos admitindo gente com formação abaixo daquela que tinha 10 anos atrás. Nas outras áreas, vai para frente e vai para trás, mas no ensino superior tem mais gente em situação precária de alfabetização hoje do que tinha há 10 anos atrás. Concluintes do ensino médio, outro problema grave aqui é o seguinte, esse aqui é o número e esse aqui é a taxa de crescimento. Então, nós tivemos uma taxa de crescimento relativamente grande ali de 96, 97, 98, 99. Aí, a partir de 2000, essa taxa de crescimento de formados no ensino médio praticamente para. Nós estamos vendo aqui essa curva aqui é o número de concluintes, 1,8 milhões de concluintes no ensino médio. O Brasil hoje tem mais vagas do que isso no ensino superior se contar o sistema privado. Tem mais vagas no ensino superior do que o número de pessoas que estão se formando no ensino médio. E essas pessoas que estão se formando no ensino médio, que é, se a gente olhar esse um milhão, é praticamente metade da população na idade certa. que deveria estar se formando. Isso que é mais um aspecto. Tem outra parte desses jovens que não estão se formando no ensino médio. Esses que estão se formando no ensino médio, nós acabamos de ver uma boa parte não está afabetizada. Então, e aí é óbvio, esses caras, alguns entram na universidade, a maioria não entra. O que nós temos é um rescaldo de gente mais velha voltando. Praticamente, no Brasil, metade da população universitária está abaixo de 24 anos e metade está acima de 24 anos. São adultos já, plenamente adultos, que deviam estar no mercado de trabalho e voltaram para estudar. A maior parte dos mais velhos estão no sistema primário, a maior parte dos mais novos estão no sistema público. É mais ou menos isso. Mas, mesmo assim, é diferente em muitos países, que as pessoas entram na idade certa, quem não entrou, não entrou, depois vai dando um jeito. Só que, nesse país, em geral, a maioria que está disponível entra. É o caso dos Estados Unidos, dos colégios, etc. Todo mundo entra em algum lugar. Depois circula pelo sistema. No Brasil, nós não temos gente, na verdade, para preencher as vagas do sistema. Isso aqui é verdade. E os que têm estão super mal formados ainda por cima. Esse aqui é um gráfico. A gente tem escutado muito o pessoal falar de produtividade, o Brasil precisa aumentar a produtividade, o Brasil precisa aumentar a produtividade. Todo dia escuto essa história do Brasil para aumentar a produtividade. então eu peguei os dados da educação, essa aqui é aquela nota do PISA, 500 é a média dos países da OCDE, que são essas bolinhas verde e clara aqui, isso aqui são os países da OCDE. Esses caras aqui são os países asiáticos, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia, etc. Esses dois países asiáticos aqui, esse aqui é a China, esse aqui é a Índia. O Brasil é essa cruzinha vermelha aqui. Essas cruzinhas assim são os países da América Latina que têm os dados. Essa aqui é a produtividade de trabalhador, PIB por trabalhador, comparado por PPP, Poder de Paridade de Compra, ou seja, é mais ou menos equivalente para todos os países em termos do poder de compra. O número do Brasil é menos de 20 mil. Esses países aqui, isso aqui é México, Argentina e Chile, basicamente. Chile talvez seja esse. O Chile está subindo. Isso aqui é um retrato. Então, a gente vê uma tendência aqui, tem uma saturação, obviamente, porque o nível de capacidade de habilidade educacional não vai passar de um certo ponto. Mas é o que a gente vê. Interessante, os países da OCDE são países que estão, num certo sentido, um pouco acima do que seria uma curva aqui de regressão não linear. Esses países triangulares são os países do leste europeu. eles têm uma educação razoável, mas eles estão abaixo dos países da OCDE. Então, tem outros fatores, não é só a educação. Mas a educação claramente acompanha, aumenta a educação, sobe a produtividade dos trabalhadores. O estudo de Hanushek e Vosman, no artigo do ano passado, ele faz uma análise muito cuidadosa, não da produtividade, mas do crescimento econômico. E mostra a importância da qualidade da educação. Nós estamos aqui. Eles estimam que, mais ou menos, a cada desvio padrão, que seriam 100 pontos, se o Brasil conseguisse chegar aqui, você aumenta, mais ou menos, em dois pontos percentuais por ano o crescimento econômico dos países, do PIB per capita. Só que, para passar daqui para cá, o Brasil, nos últimos 12 anos que tem participado do PISA, o Brasil está subindo a média, mais ou menos, de quatro pontos ao ano, vai demorar algum tempo, se a gente continuar melhorando. Não, quatro pontos não, desculpe. É, em média, deu quatro pontos ao ano para o crescimento do Brasil. Só que, se a gente começa a ouvir notícia de que o sistema, os analfabetos, não estão melhorando, não sei se a educação vai melhorar nesse ritmo. Na verdade, eu não tenho dados, mas eu tenho uma hipótese assim. As pessoas falam que, ah, porque a educação... Eu acho que esse número que nós temos aqui, mais ou menos, sempre foi esse. E, talvez, lá em 1960, que só 12% da população fazia ensino médio, talvez fosse mais alto. Com a expansão, provavelmente, esse número andou um pouco para trás. O fato de que não está andando para trás agora, recentemente, é até um bom sinal, porque expandiu um pouco. Mas nós vimos que o número de alunos de graduação faz 10 anos de ensino médio que não aumenta o número de formados. Então, na verdade, o sistema está parado. Não aumenta o número de formados e não melhora o nível educacional deles, a qualidade da educação. Então, se a gente for pensar no país, a gente tem que olhar... Universidade é uma coisa muito importante, mas, provavelmente, o nosso problema está mais por aqui na qualidade e na abrangência do ensino básico, em particular, do ensino médio. Agora, vou voltar para a universidade e fazer uns comentários aqui, rapidamente, sobre o Enad. que agora a gente pode ter uma ideia de se o ensino médio não está muito bom, os analfabetos também não estão muito bons, será que está bom na universidade? Então, vamos ver. Eu peguei aquele conceito do Enad, que o MEC publica, das engenharias, em 2008. Em 2011, não é muito diferente. Eu tenho um gráfico, vou mostrar em 2011, mas aqui, só para ter uma ideia. No nível 5, do conceito do Enad, não é a nota da prova, isso aqui é uma mistureba lá, que é feita e dá essa nota, que não é exatamente a ordem das notas, mas reflete um pouco a nota final do Enad de engenharia. A Unesp já participava aqui, a Unicamp só participou do seguinte. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê, mesmo com o boicote, que nós sabemos, na Unicamp tem um boicote tremendo, o Enad, na Unesp também tem algum boicote. Mesmo assim, com o boicote das públicas, as públicas aparecem aqui, lá no topo, no grupo, que é basicamente 10% do total, dos estudantes. Você tem aqui 2.217 estudantes de cursos que estão no nível 5, e no privado só tem isso aqui, que é basicamente duas instituições, a PUC do Rio e mais uma. Bom, aí você passa para o nível 4, nível 3, aqui no fim, inverte, as públicas são minoritárias, e aqui embaixo, mas, mesmo assim, tem bastante alunos de escola pública. Deve ter aqui uns boicotes, etc., mas aí o sistema privado aparece aqui. Muito bem, mas isso aqui, o que significa esse conceito de Enad? Então, eu fiz esse gráfico aqui para a gente entender. Esse gráfico é assim, vou tentar explicar. 2005 e 2008. 2011 é muito parecido, aliás, eu tenho de 2011, mas deixa eu comentar esses dois primeiros para depois mostrar o de 2011 desse tipo. Eu peguei todos os cursos de engenharia, anota na prova de engenharia, não naquela prova básica, só na parte específica de engenharia do Enad, e classifiquei os cursos em cinco grupos, cinco quintis, aqui tem o mesmo número de grupos. Esse total, 685 cursos dividido por cinco aqui, e 882 cursos de 2008 dividido aqui. E essa aqui é a média dos alunos concluintes. O que acontece? A média cai de 50 e pouco para 20 e pouco, 28. Agora, olha a nota dos ingressantes. Então, isso aqui é em 2005, isso aqui em 2008, não muda muito. Também não muda muito a nota dos ingressantes. Mas agora, olha uma coisa aqui. Essa faixa azul escura, mais escura, são os ingressantes dos cursos que têm os melhores concluintes. Essa nota média aqui é a mesma que a nota média desse grupo dos concluintes, maior do que o desse e desse. E aqui era um pouquinho abaixo desse grupo, mas maior que o desse e desse. Olhando em 2008, significa o seguinte, a média dos ingressantes na prova de engenharia, que tem um pouco de cálculo e física, então, se o cara é bom, ele vai melhor. é melhor do que a nota média de 60% dos estudantes concluintes. Pensa, o cara que fez um ano do curso de engenharia, dos cursos que têm os melhores concluintes. Então, eles são os melhores, eles aprendem mais, certamente. Esses caras têm, na prova de engenharia, que boa parte, eu já vi as provas de engenharia, boa parte dos cursos profissionais, então, eles não podem ir muito bem. Observe que a nota aqui é a escala de 100. Então, eles tiraram 38 de média, que é esperado, eles não sabiam muita coisa. O problema é que os concluintes de 60% dos cursos ou de volume de matriculados foi ou igual ou pior do que eles. E esses são os pessoal das privadas que não boicotam, porque eles ganham prêmio para ir bem. Esse é o Engenharia do Brasil. Que são os cursos mais concorridos depois da medicina. Deixa eu mostrar aqui de 2011, porque em 2011 saiu a nota. Esse aqui eu repeti 2008, eu não quis pôr todo o número no gráfico. Então, tem aquela mesma figura, e aqui é de 2011. E aqui é o Enem. Não tem mais... Acho que o MEC não gostava muito. Eles nunca viram aquela figura, eu mostrei depois, mas eles nunca publicaram. mas eles talvez soubessem o que estava acontecendo. Aí eles puseram o Enem, substituíram. Agora não é mais o Enad, porque é o ingressante, é o Enem que eles fizeram para entrar nas universidades. Bom, o que acontece com o Enem? É interessante. Na verdade, não tem muita diferença na entrada do Enem dos caras que terminam os melhores cursos para os caras que... Isso aqui indica o seguinte. Essa correlação muito alta que tem que ser 0,8 entre as notas dos ingressantes e concluintes, na verdade, é que os caras melhores, das instituições melhores, já aprendem realmente alguma coisa no primeiro ano. Porque, se você olha o Enem, a diferença é muito menor. Eu normalizei a nota do Enem em outra escala, e eu normalizei aqui pelo de baixo para ver como é que evoluía. Essa nota aqui não é muito maior do que essa aqui. Então, na verdade, os alunos que entram, eles não são tão diferentes assim nos cursos melhor. Os cursos são melhores. Os cursos são melhores. E os caras que terminam aqui terminam muito mal, porque essa aqui é a nota de conclusão. Essa figura aqui é idêntica a essa. Não houve nenhuma mudança. Três, oito anos, nove anos, seis anos. 2005, 2008, 2011. Não mudou muito o perfil aqui da distribuição. Não melhorou. Esse cara continua sendo metade desse praticamente e assim por diante. Talvez tenha melhorado um pouquinho em relação a isso. mas não muito. Depende da prova. Agora, certamente, isso aqui indica que esses caras aqui continuam muito ruins. Esses dois terços dos estudantes aqui. Três quintos dos estudantes, 60%. Então, não é que nós não formamos... Nós formamos quase 50 mil engenheiros por ano. Não é pouco. Os Estados Unidos formam 70 mil, a Alemanha forma 50 mil. O problema é que eles não são bons. Ninguém quer esses engenheiros. Aí os empresários dizem que está faltando engenheiro. Agora parou, porque a economia deu uma... Ninguém mais fala que está faltando engenheiro. Dois anos atrás, o maior problema do Brasil era a falta de engenheiro. Na verdade, o maior problema da educação no Brasil é a qualidade dos engenheiros que nós estamos formando. Bom, então, eu paro aqui. Consegui quase cumprir os 45 minutos, mas 40... Então, eu tenho uns trabalhos aqui, algumas dessas coisas estão no artigo que nós escrevemos lá no grupo nosso de educação superior. Tem esse cumprido que tem um pouco dessa história, um pouco desses números. E esse sobre o Enad aqui é um artigo que o pessoal do IPEA me pediu, eu estou tentando terminar. Essa é a nossa revista. A gente publica bastante coisa internacional. Nós publicamos a edição brasileira da International High Education, que é a melhor, acho que a melhor publicação sobre educação superior do ponto de vista global. publicada em Boston. Mas tem muita coisa sobre o Brasil. A gente tem procurado publicar e trazer. Não é uma revista acadêmica tradicional, não é uma revista... Ela é uma revista mais de jornalismo científico. A gente tenta rememorar algum dos grandes... Por exemplo, já publicamos sobre o relatório Flexner, já publicamos sobre... das escolas de medicina. Agora estou querendo publicar o relatório do Mann, que foi sobre as engenharias nos Estados Unidos, que foi antes do relatório Flexner, da Fundação Carnegie, que mostra uma coisa muito interessante. O Brasil... Em 1860, o Brasil e os Estados Unidos tinham o mesmo número de escolas de engenharia. Duas. Em 1915, 55 anos depois, o Brasil tinha sete. Os Estados Unidos tinham 105. Então, a segunda revolução industrial, que começa em 1850, nos Estados Unidos teve um impacto na educação brutal, junto com a lei do Grant, da Land Grant, das universidades, que já sabiam que iam precisar de muitos engenheiros. No Brasil, nós ainda estamos pensando que engenharia não era tão importante. Então, é difícil a gente... A nossa universidade de pesquisa começa, de fato, 1980 anos atrás. Então, nós temos muito o que trabalhar ainda. Obrigado. Bom, temos meia hora para as questões, mais de 40 minutos para as questões, portanto, podemos bombardear o professor Renato. Está certo? O professor, seguindo o esquema das perguntas nos formulários, está certo? Para a objetividade. Enquanto o pessoal... Essa é a única vantagem de pegar o microfone. Posso fazer a primeira pergunta. Renato, é uma desonestidade eu te perguntar isso, mas eu gostaria não da pergunta, mas de uma reflexão, porque, no fundo, eu entendo que a gente está reunido aqui como uma primeira atividade exatamente para buscar uma resposta enquanto um coletivo. Mas eu gostaria de sentir um pouco a tua reflexão em termos de um dos problemas que nós temos pela frente e que você... Porque eu fiquei curioso com relação às suas primeiras transparências. Está certo? Nas suas primeiras transparências, você fez um apanhado de instituições que, num certo sentido, nasceram com uma certa gênese de internacionalização. De pesquisa e internacionalização. Na realidade, o nosso estatuto da Unesp que não está entre as suas... Não, não. Fique tranquilo. Ela tem... Mas hoje está bem. Na essência, na essência, o nosso estatuto nos seus pilares são muito similar no ponto de... Não na moda de escrever, mas na essência. Todo mundo pôde a USP. É, provavelmente. Então, a gênese da Unesp, na realidade, em um certo sentido, foi para atender a questão de formação de quadros e um certo espalhamento pelo interior do Estado. Ou seja, uma certa interiorização do conhecimento e das necessidades. E, por conta disso, a Unesp tem... Uma das preocupações, uma das características que ela tem que abordar é a sua capilaridade. Está certo? Eu gostaria, sim, que você fizesse uma análise. Está certo? a universidade tem feito, inegravelmente, um enorme esforço para se tornar uma universidade de classe mundial, de desenvolver a pesquisa, de tornar essa pesquisa coerente. Eu acho que, obviamente, a gente tem tido um relativo sucesso com relação a isso. Está certo? a minha solicitação de reflexão é como compatibilizar isso, essa capilaridade, essa gênese que ela teve, com o objetivo de ser uma universidade de classe mundial. Primeiro, eu me admiro muito o que a Unesp consegue fazer, porque a Unicamp, com metade dos alunos, nós vimos aí no gráfico o impacto da Unicamp, na verdade, está estacionado ou decadente. E a Unesp é ascendente. Se a gente olha a Unesp nos últimos dez, mesmo, talvez, olhando lá desde 89, desde a autonomia, a Unesp é disparada na instituição que mais progrediu em todos os aspectos. Então, eu, eu, é uma admiração que eu tenho, porque eu não sei como é que vocês conseguem fazer isso e, ao mesmo tempo, ter tantos alunos de graduação. Eu acho que, eu imagino que o estresse, talvez ele não seja totalmente homogêneo, mas, em certas unidades, é maior do que em outras. Eu não tenho dúvida que isso deva acontecer. Então, olhando desse, olhando a Unesp, certamente, é a universidade de multicampos do Brasil. É a principal universidade de multicampos do Brasil. nenhuma outra universidade tem essa característica do Brasil. Com essa, vinte e quantas unidades e cidades são? Era 22, era 23, agora já era 24. Isso aí me lembra uma coisa assim, foi mencionado o sistema da Califórnia. Como é que é o sistema da Califórnia? Tem três grupos, os community colleges, as state colleges, que hoje se chama state university, e o sistema das universidades de pesquisa. A Unesp, certamente, ela tem a característica de ser um híbrido dos dois grupos de cima, da universidade que tem até mestrado e da universidade que tem doutorado e evocada em pesquisa. Não tenho dúvida que algum campus tem uma característica mais aprofundada na área de pesquisa. Agora, a perspectiva institucional é que todas têm que chegar a um certo nível. Esse é o problema no Brasil. Tem um termo na literatura que se chama academic drift, que é a instituição tende a ir, em geral, em muitos lugares para aumentar a participação em pesquisa e pós-graduação. Isso é normal, mas não é uma coisa necessariamente desejável em todo tipo de instituição. Por exemplo, na Califórnia é escrito que o state college não vai ter doutorado. Não vai ter. A missão é graduação e até o nível de mestrado, etc. Como que a gente... Quer dizer, aqui nós temos um problema, porque isso funciona não só no caso da Unesp, mas imagino que olhando o sistema federal também é o mesmo problema. como é que você compatibiliza. Lá é diferente, cada instituição está em uma direção, mas dentro de cada instituição você tem aqueles departamentos ou institutos ou faculdades que estão mais à frente e outros que estão menos. Eu acho que a Unesp tem uma missão especial nisso aí, que precisa ser pensada. A minha ideia é a seguinte. É possível, é um ponto de utilização, que você tem uma instituição que, à medida que o tempo passa, o nosso orçamento, se a autonomia permanecer, o nosso orçamento vai crescendo em termos reais, que significa a pressão por expansão, física e alunos. Isso é uma coisa muito importante que nós, em Salvador, temos que pensar. Uma vez que você fixou que 2, não sei quantos por cento vai para a Unesp, 2, não sei quantos por cento vai para a Unicamp, 4, não sei quantos por cento do ICM para a São Paulo, a USP já passou de 5%? Não, acho que é 4,8, não é? Já passou de 5? Bom, o que seja. Ou seja, o fato de estar vinculado no orçamento das universidades, a FAPESP não tem esse problema, aumenta, cresce, e ela dá mais bolsa, faz mais, não dá. Mas ela não contrata mais gente, ela só dá mais bolsa, faz mais projetos. Nós temos que contratar mais gente, aumentar o campus e ter mais alunos, porque não vai dar para aumentar o seu salário. Esse pacto, nós temos um pacto, as universidades estão dentro de um pacto social-político. Isso a gente tem que entender, nós estamos dentro de um pacto social-político que vem sendo mantido por 20 anos. Já estamos no 24º ano disso. Como que ele vai se sustentar? É que a gente cumpra uma certa missão e a gente, o Hernan falou, nosso papel em relação ao governo do Estado e à Assembleia, principalmente, precisa ser melhor desenvolvido. Porque a pressão lá é ou tirar isso ou obrigar a instituição a cumprir certas coisas que talvez não estejam dentro dessa missão. Eu acho que a Unesp, não pode deixar de avançar na pesquisa, mas ela talvez tenha um grande trunfo que é essa capilaridade que, politicamente, lhe dá uma força extra. A Unicamp é mais fraca, porque é mais localizada, a USP é um pouquinho mais aberta. Então, essa capilaridade da Unesp é o grande trunfo político, porque ali vocês têm contato com mais prefeitos e com mais deputados estaduais. e, portanto, mais... Então, o papel estratégico da Unesp é fundamental. A Unicamp é o elo mais fraco nesse negócio, porque a USP tem a tradição, está em São Paulo e tem uma longa história que, em último caso, entrega seu resto, a USP fica. É assim que, se a gente pensar em termos políticos meio drásticos, numa crise, certamente a USP vai ser preservada. Então, a Unesp, eu acho que o trunfo político dela é essa capilaridade. Mas como compatibilizar isso? Aí é um pouco... Eu não vou dar receita, não sou de dar conselho também. Mas eu acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho e têm que ir gradativamente calibrando e focando aquelas... Não diferenciando, mas certamente lugares que têm excelência usar para transformar num foco naquela unidade onde aquele centro tem excelência, porque eu garanto que tem algum campus que tenha um foco de excelência e um grupo em desenvolvimento ainda num outro estágio. Como fazer isso? Utilizar aquele foco de excelência. Há espaço para ter três grandes universidades e 30 campos no estado de São Paulo de universidades de pesquisa. Mas precisa tomar um certo cuidado. E o limite é 2, pouco por cento do ICM e isso impõe um limite. Não dá para a Unesp ter o tamanho da USP com metade da coisa e tentar fazer a mesma coisa. Não vai dar certo. Então, talvez já chegou no limite da expansão neste momento, provavelmente. E tem que segurar e ir qualificando. Eu sou otimista em relação à Unesp justamente pela capilaridade. Eu acho que isso sustenta esse trabalho da Unesp de se manter, vamos dizer, preservada e apoiada pelo sistema estadual, pelo governo, pela população, principalmente. em última instância, a população é que... Eu não respondi muito bem a pergunta porque eu não conheço a Unesp também em detalhes e eu vejo... Quer dizer, a Unesp incorpora essa tensão entre a pressão pela expansão e a expansão e a qualificação da pós-graduação e da pesquisa. Dentro de vocês tem isso mais presente do que qualquer universidade do Brasil, provavelmente, isoladamente. Ok. Obrigado. O professor Fernando parabeniza pela apresentação e questiona o seguinte. Em Espanha, integrante da OECD, há uma percepção de que os cursos de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, são hoje utilizados mais como complemento do ensino superior e menos como mecanismo de estímulo à pesquisa. Pergunta, então... Espanha? A pergunta é a seguinte. Na Espanha. Esta percepção se aplica também ao Brasil? Como equacionar o problema? Olha, certamente uma parte da formação em pós-graduação é para suprir o mercado de trabalho da expansão das universidades públicas, em particular, das federais. Não tenho dúvida que há uma demanda contínua. Uma parte do trabalho que a gente faz que é orientar... Aliás, eu tenho uma aluna trabalhando com rankings, fazendo um doutorado em rankings. Foi perguntado se a gente tem que trabalhar. Eu sou a favor também de conhecer bem o sistema. Uma parte... Agora, essa pessoa é do sistema privado. Ela trabalha para a Folha de São Paulo. Ela que organiza esse ranking. a Sabine Righetti. Mas o trabalho que a gente tem de formar estudantes para suprir o mercado de trabalho universitário, que o doutorado, que, em geral, a gente gostaria que aquela tese tivesse uma originalidade e representasse uma formação para uma continuidade na área de pesquisa, vai depender um pouco do nível em que... Nós íamos em expansão, dobrou o número de doutorados no Brasil. E a gente sabe que não é tão fácil suprir gente de nível com treinamento e com experiência para orientar bem. Então, agora, a Espanha, na verdade, foi mostrada aqui pelo Hernan, a Espanha é um dos países relativamente bem sucedidos, vamos dizer, eles usaram relativamente bem o dinheiro ao tempo de bonança. Apesar da crise atual, a infraestrutura na Espanha, as universidades, os campings foram todos renovados, que foram espantados em Sevilha, o novo campus da Universidade de Sevilha. Então, eles investiram bastante em infraestrutura, em educação. Então, eu preferia estar na situação da Espanha do que no nosso, que nós pegamos o tempo de bonança e torramos em produto chinês. Então, nós agora estamos naquela fase em que acabou a bonança e nós não temos estrada, não temos universidade bem construída, etc. Como é que nós vamos fazer? A Coreia, o sistema educacional da Coreia, há 30 anos atrás, 1980, era equivalente ao que o Brasil tem hoje, em termos de quantidade. Por exemplo, o ensino médio, mais de 50% da população já tinha o ensino médio completo. Só que o nível era outro. E hoje eles têm 100%, praticamente, da população com o ensino médio completo num outro nível. Então, competir ali vai ser difícil. A Espanha tem um sistema... A Espanha tem uma coisa interessante. Eu passei um tempo lá na Universidade de Granada e, na época, eu fiquei curioso, eu fui ver uns números. Eles têm um sistema tipo o Enem, um exame nacional para distribuir o pessoal pelas universidades. E, depois da medicina e de alguns cursos de engenharia, etc., o curso que tem a maior competição é o curso de professor, formação de professores. Ou seja, que a nota de corte é mais alta para entrar. É mais alta do que em ciências, em geral, em matemática, para professor. A formação de professor lá é diferente, é especial, três anos. Não é como no Brasil, que todo professor tem que ser cientista da educação. Espero que... Deve ter gente da Faculdade de Educação aqui, mas, no Brasil, infelizmente, as universidades públicas não formam professores do sistema público. Menos de 3% dos nossos professores do sistema público do Estado de São Paulo têm formação nas universidades públicas. Nós não formamos pessoal. Então, eu vejo assim, eu acho que a Espanha não é um exemplo. Eles estão com um problema, hoje, que as pessoas estão ficando nas universidades porque não têm trabalho. Isso realmente tem ocorrido. Tem muita gente fazendo, continuando os estudos, porque o mercado de trabalho está tão restrito para os jovens. Mas o sistema educacional da Espanha é bem razoável. A Espanha foi um dos países que mais progrediu nessas coisas de PISA, etc. É um país que saiu de uma situação muito precária. Era um país pré-emergente nos anos 70, até o fim da ditadura do Franco, como Portugal. Mas, ao contrário de Portugal, a Espanha entrou no rol dos países praticamente desenvolvidos hoje. Produtividade, PIB per capita, nível educacional da população. Portugal, não. Portugal continua sendo um país mediterrâneo com 50, 60% só da população com ensino médio completo, etc. Então, eu acho que a gente... Na verdade, eu queria estar que nem a Espanha. Isso que eu estou dizendo. Eu não compararia. Se a gente estivesse que nem a Espanha, a gente tinha problemas, mas, na parte educacional, eu bem que gostaria de estar como a Espanha hoje. Agora, nós vamos ter esse programa, expandindo tão rápido o doutorado, etc., os programas, e, de um nível, vai ter um treinamento mais, talvez, profissionalizado e menos artesanal como era antes. É o preço de expandir. Talvez a qualidade caia inicialmente. Mas eu ainda acho que a pós-graduação brasileira é a joia da coroa da educação. Vou fazer um comentário sobre rankings aqui relacionado com isso. Semana passada, sexta-feira, minha aluna fez a apresentação no seminário dos alunos de doutorado lá no departamento e tinha uma menina da Colômbia, na plateia que faz doutorado lá também. Ela falou assim, antes dos rankings, a gente, na Colômbia, achava que a melhor universidade da América Latina era a UNAM, no México. Depois que apareceram os rankings, a gente descobriu que as melhores universidades da América Latina estão no Brasil. Das dez primeiras do ranking latino-americano, quatro são brasileiras, a USP é a primeira, a UNICAMP é a terceira, a UNESP está logo depois ali. E tem várias federais entre as vinte primeiras. Então, os rankings deram uma visibilidade para o Brasil que não tinha na América Latina. Eles estavam restritos. Praticamente, os alunos da Colômbia vinham alguns para cá. Eu tinha um aluno da Colômbia, mas eles iam muito para o México. Agora eles querem vir para cá. Eles querem vir para cá. Então, eu acho que, veja, o mundo está mudando. E a nossa pós-graduação eu acho que é relativamente boa em vários aspectos. Todas as críticas para fazer a CAPES, nós criamos uma tradição de qualificação na pós. A professora Marilsa pergunta o seguinte. Você mostrou claramente a qualidade ruim do ensino médio no Brasil. Se alunos com formação inadequada entram na universidade, qual a sugestão para alfabetizar, entre aspas, os alunos ingressantes, em especial considerando as cotas? Olha, não é o ENAD de 2011 que tem a nota do Enem. Eu tive a paciência de pegar muitas universidades e olhar, porque tem a média do Enem de todos os ingressantes. Então, você tem uma ideia da demanda qualificada dos seus cursos. No caso da Unicamp, eu fiquei muito espantado, porque, dos 30 cursos que a Unicamp participou, 14 os alunos da Unicamp tinham a maior nota média do Enem. em outros 8 era a segunda, em outros 4 era a terceira. Tinha dois cursos que ela era a quinta colocada e acabou. Desses cursos, um deles eu dou aula, o curso de Geografia Noturno da Unicamp. Eu conheço os alunos. Eles são fracos, têm dificuldades enormes. Eles são a nota mais alta do Enem de todos os cursos de Geografia do Brasil. A média é em torno de 500 pontos, que é a média do Brasil. Mas os cursos de Geografia, a demanda é baixa e os cursos de Geografia, os alunos são muito mal preparados. Quem tem alguém que dá a Geografia sabe disso. Então, nós, apesar dessas dificuldades, nós temos uma reserva de mercado boa dos bons alunos. Nós somos grátis e nós temos boas instalações. Então, nós temos uma coisa que muitas universidades públicas do mundo não têm. Precisa lutar pelos alunos. Então, mas, mesmo assim, quando você vai olhando os cursos de menor demanda nos nossos vestibulares, nós vamos chegar perto de situação limítrofe mesmo. De alunos com um nível... Eles sabem ler e escrever, não tem nenhum analfabeto, não tem... Não tem, é verdade. Eles são alfabetizados pleno, provavelmente, todos os alunos da Unicamp. Não está aquele grupo ali dos 38% que não são analfabetos. não estão na Unicamp, nem na Unesp, nem na USP, nem na Universidade Pública dessas dez melhores que apareceram lá na lista do Hernán. Não estão. Porque a nossa competição, no mínimo, garante que eles são plenamente alfabetizados. Mas eles têm muitas deficiências. Como fazer isso? As universidades americanas que têm esse tipo de problema, porque lá a competição é muito maior, acaba havendo também gente, eles não têm muita vergonha de dizer, certo, o grupo de alunos precisa trabalhar mais. Então, eles têm curso de língua portuguesa. Berkeley tem lá, chama-se Subject A, é o nome do curso. Os alunos fazem um curso de aprender a ler e escrever direito. Não é que eles não sabem ler e escrever, mas aprender a ler e escrever direito, entender, montar um texto, etc. Eles fazem um curso de um semestre para... Nos cursos, por exemplo, boas universidades na área de engenharia têm um pré-calco. Então, eu acho que os nossos alunos têm uma parte que talvez não consiga se recuperar, mas talvez a gente tenha que pensar em algumas áreas de trabalhar um pouco melhor. Inclusive, na área de escrita, eu vou dizer, eu tenho alunos excelentes, eu dei aula de cálculo 30 anos, eu era professor, mudei de departamento aí faz um tempo. Nos meus cursos de cálculo, eu tinha alunos muito bons, que sabiam fazer todas as contas, entendiam qualquer problema. Na hora que eles iam escrever um texto de meia página, o negócio era complicado, entender. Muito complicado. E eu fico imaginando que essa habilidade que esses engenheiros formaram onde precisam depois para se comunicar, para dar uma palestra, para trabalhar em grupo, escrever um texto, fazer um projeto, onde é que fica? Então, eu acho que você falou, educação geral, acho que nós temos que começar a pensar em trabalhar um pouco mais a formação que vai além do conteúdo específico. Não é possível um curso de engenharia no Brasil precisar quantas horas? 4.500, 5.000 horas. Tem curso de engenharia no Brasil que tem 4.500 horas e praticamente só curta em matemática, física, engenharia, 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 engenharia. Na maioria dos países, você forma em 4 anos de engenharia. Depois, hoje em dia, você vai ter que se especializar, você vai para uma empresa e vai ser trainee, vai trabalhar. A Petrobras põe o cara um ano lá para estudar depois que passa no concurso e são os melhores engenheiros do Brasil que passam na Petrobras. Mas aí falta um ano de treinamento. Independentemente se o cara veio do ITA, veio da Poli, veio da Unesp, veio do UFRJ, o cara vai passar por um ano de treinamento na Petrobras. Então, a gente devia parar de querer ensinar tudo para os alunos que metade vai ficar obsoleto no fim do curso mesmo ou já está obsoleto quando começou o curso. Eu sou da turma do ITA que não aprendeu nada de válvula. Aprendi tudo de transistor. Quando eu saí, tinha acabado de transistor, era só circuito integrado, eu não sabia mais nada daqueles negócios. O último curso que eu tive, um professor veio dar umas aulas de circuitos digitais e falava de circuito integrado. E, pessoal, aquele negócio de transistor que vocês aprendem no terceiro ano, agora nós temos que falar aqui de integração, não sei o quê, larga a escala, a tecnologia é assim, deu umas aulas lá para vocês não saírem daqui e irem trabalhar sem nunca ter ouvido falar direito em circuito integrado, que era um negócio que já estava se desenvolvendo. Então, é tão rápido esse negócio que a gente fica ensinando demais. Ensina o básico. Eu acho que ensinar o básico, álgebra linear, física básica, estatística básica, bem feita, depois larga o pessoal no mundo. Não precisa dar tanta aula de engenharia, de biologia. A gente quer achar que o cara vai se formar no curso de graduação e vai saber tudo da área. Então, eu acho que a gente dá pouco tempo para eles estudarem, porque eles têm aula demais, eles aprendem, porque eles são inteligentes, mas eles ficam muito limitados. Então, nós estamos nas duas pontas. Nós estragamos um pouco, ou nós não desenvolvemos plenamente os bons alunos, com mais capacidade, e nós temos uma certa dificuldade em recuperar aqueles que, tendo capacidade, não tiveram boa formação. Então, nós temos duas, acho que tratar desses dois pontos de vista, eu acho que dá mais tempo para os estudantes estudarem. Há uma coisa aqui que diz no Brasil, se o cara não ficar na sala de aula, ele não aprende, não estuda, porque ele não estuda. Será? Não sei. A minha filha pequena, ela estuda três horas todo dia de tarde sozinha, não estou em casa. Ela criou o kit, mas ela estuda, ela tem quatro horas, cinco horas de aula. Estuda mais três horas todos os dias. e ficou até espantado que ela chega com a quantidade de coisas que ela me mostra que ela fez na escola. Então, não sei por quê. Apelar para coisas culturais é sempre o refúgio do mau conservadorismo, aquele que diz que não dá para mudar nada, isso aqui é assim mesmo, tem que eleger o reitor, porque sempre foi assim. Na verdade, nunca foi assim. É assim nos últimos tempos. Eu concordo, eu acho que a forma de escolher reitor via eleição pública, desse tipo que parece eleição da prefeitura, é complicado, realmente. Nós não vamos para frente com esse modelo. Aliás, vou fazer um comentário aqui meio... Eu acho que no modelo de governança que o Brasil tem, a USP, a UNESP, a UNICAMP, chegamos em um ponto, provavelmente, no pico do que dá para fazer. Nesse modelo de governança, sem quebras, sem reforço claro, esse negócio da internacionalização, precisávamos de novo trazer gente, ter um programa de contratar professores, etc. Mas não assim, desse tipo, depois um anúncio espera vir um cara que de repente é um abacaxi do diabo que depois você não consegue se livrar. O que tem acontecido? Porque vem um refugio total, que não consegue emprego em lugar nenhum, vem cair aqui. Não, vamos trabalhar como os caras trabalharam. Os caras foram na melhor instituição e pegaram recomendação e trouxeram os caras. O Brasil hoje tem um salário razoável, comparado com a Europa. Mas não um negócio assim meio... Se a gente tivesse muito dinheiro para poder jogar fora, mas nós não temos. Então nós vamos trazer uns caras, vamos trazer gente aqui, fazer projeto, passar o pessoal humano aqui, fazer o intercâmbio internacional mais estruturado. Acho que isso dá um salto sempre na instituição, na qualidade. Quais indicadores utilizar para avaliar a qualidade dos egressos? Tanto na graduação como na pós-graduação. Na pós-graduação, eu não vou dar muito palpite nessa discussão sobre a CAPES. Eu sou um pouco pragmático. Eu acho que a CAPES precisa de ajustes, ela está ampliando. Eu sou de uma área interdisciplinar, o nosso programa tem uma nota 6 interdisciplinar na CAPES. e é complicado, porque cada professor que chega traz uma revista nova e tem uma CAPES demora para se adaptar a isso, não sei o quê. Mas eu acho que eu, após a graduação, o Hernan falou, ele entende mais do que eu disse, eu vou deixar. Graduação é o que é mais complicado. Mas, como disse o Hernan, não é impossível e não é dá para fazer. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar muito com os ex-alunos. Fazer o tracking dos ex-alunos, fazer o pós-life, pós-universidade dos nossos ex-alunos. Onde eles estão? Como que eles estão? Qual é a receptividade desse? Esse é o melhor critério. Esse é o famoso critério de resultado. Você não se preocupa tanto com o processo, mas olha lá. O processo é importante. Eu acho que a gente tem que cuidar mais. Por exemplo, uma coisa que está aumentando em vários lugares é a preocupação com... Não é com didática, metodologias. Não, é a preocupação com a dedicação, com a atenção em relação aos alunos. Então, acho que páginas bem estruturadas dos cursos, os professores terem um certo apoio para fazer isso, que às vezes nem todas as áreas o pessoal está adaptado, mas hoje em dia os jovens, os professores mais novos não têm mais problema com isso. Nós, o que temos? Fazer páginas na internet não é... Na minha geração, só comecei a fazer isso depois dos 40 anos. Então, a gente demora um pouco para aprender. Mas eu acho que os chamados teaching centers, eu acho que principalmente para os alunos de doutorado. Uma coisa que a Unicamp tem, eu não sei como é que é na Unesp, são chamados programas de estágio didático, que nós temos cerca de 600 alunos de doutorado que participam como assistentes, etc. No laboratório, aula de exercício, no cálculo, a gente tinha bem modelo americano. Dava quatro horas de aula para 180 alunos, dividia aquilo lá em grupos de 20, e os alunos de doutorado trabalhavam. Qual é a dificuldade? É que os professores não querem perder muito tempo com aquilo, a gente não tem uma tradição. Então, precisa ter uma certa estrutura. Na época, tinha uma coisa que funcionava melhor na Unicamp. Os alunos de doutorado que participavam disso, eles tinham uma atividade organizada pela pró-reitoria de graduação, que não tinha nada a ver com os professores, onde eles apresentavam seminário, falavam o que estavam fazendo, as dificuldades, etc. Eu participei de alguma dessas coisas, acho que funciona. E eu vi isso nos Estados Unidos, funciona esse modelo. Na universidade pública, não vai dar aula para 40 alunos, 20 alunos de cálculo. Besteira. Nós vamos dar aula para 150, 200, até, tem lugar que é mais. Então, a gente precisa ter modelos de trabalhar isso. O egresso, o ENAD, infelizmente, tem um problema. Ele não serve nem para avaliar indivíduos, nem para avaliar cursos. Essa é a minha... Eu acho que o MEC não está certo em usar isso para avaliar cursos. Tem boicote, tem outros problemas, a prova é muito curta. Tem uma série de coisas que não permite você avaliar um curso com uma prova dessa. A OCDE fez um programa, chamava HILO, Access of Higher Education Learning Outcomes. Fizeram um piloto, gastaram milhões nesse piloto, em mais de 15 países. E a notícia que eu tenho é que o programa acabou. Porque verificaram que a participação dos alunos era muito complicada, tinha problemas em... Praticamente em todos os países houve problema. Então, o ENAD é limitado, não é a solução, pelo menos no modelo atual. Mas ele dá, sim, se você agrega público, privado, isso, aquilo, grupos, etc., ele dá uma informação sobre a qualidade geral daquela área. Mas nunca vai dizer se a sua universidade é melhor que aquela outra universidade, porque os alunos não têm comprometimento com aquilo. Então, eu acho que o egresso tem outras formas. Existem modelos de avaliação diferentes. por exemplo, existe forma de você avaliar o chamado habilidades mais gerais. Tem um modelo americano interessante, que se chama CLE, Collegiate Learning Assessment, CLA. Esse modelo é um modelo baseado mais em habilidades, ele não tem uma área específica. Tem sido usado, inclusive, para estudos, etc. Mas também não vai dizer nada sobre este curso ou aquele curso. Ele vai dar uma ideia. Aí é por amostragem, os alunos participam, tem um certo incentivo, e por aí vai. Mas eu desconfio um pouco. Pensa um pouco. Economia. Você põe na prova mais para a econometria, você põe história, você põe desenvolvimento, você põe economia política, começa a discussão. Eu acho que é complicado uma prova de 20 e poucas questões e você cobrir um curso como um curso na área de humanas, eu acho muito complicado avaliar. Engenharia física, matemática, química, talvez seja um pouco mais fácil. Mesmo assim, os resultados não vão te dizer muita coisa individualmente para cursos. Então, tem que pensar um pouco. Eu acho que a gente precisa caminhar. Há uma literatura crescente internacional sobre isso. A gente tem publicado na nossa revista artigos sobre learning assessment, outcomes. Mas é um grande debate. Porque há pressão para se fazer isso institucionalmente, por órgãos de governo, etc. Mas não está claro qual é o modelo. Isso está começando. O Rogério pergunta o seguinte. Renato, você considera que existe no Estado de São Paulo um, abre aspas, sistema público de ensino superior? Fecha aspas. não. Por quê? Porque nós não temos nenhuma integração entre, por exemplo, as FATECs, que, aliás, eu acho que ainda é parte constituída da estrutura da Unesp, ainda não foi separada ou já foi separada. Ainda, tecnicamente, legalmente, eu acho que o sistema Paula Souza é parte da Unesp. veja, o sistema das FATECs cresceu muito. Então, existe hoje um sistema crescente de faculdades voltadas para a formação chamada de tecnólogos, mas que a gente seria em educação superior vocacional, que é uma coisa que existe na Alemanha, na França, no Canadá, na Coreia, muito forte, e é bem sucedido, e eu acho que aqui é bem sucedido, mais bem sucedido do que em outros lugares. Inclusive, ali aparece uma coisa, não tem academic drift, não pode ter pós-graduação, mestrado e doutorado acadêmicos, pode ter mestrado profissionalizante, que é uma coisa interessante. São instituições tão próximas das regiões, tem uma missão, um perfil mais regional nas certas áreas de atividade. Então, esse é um sistema, um subsistema crescendo. As estaduais é um subsistema. O problema é que nem as estaduais conversam muito entre si, do ponto de vista acadêmico, institucional, e elas não conversam nada com as FATECs, que seria o caso, por exemplo, se a gente pudesse ter alunos migrando das FATECs para as universidades. Então, enquanto o grupo de instituições de ensino superior estaduais, não tiver um projeto, que seja um projeto de gradativa integração, houve uma tentativa do CRUESP, que eu fui favorável, até participei, ajudei a escrever aquele negócio, mas foi recebido de uma forma ultra negativa, principalmente na escola do professor Hernan, que era aquela ideia de você ter núcleos de formação inicial espalhado pelo São Paulo, que poderia ou não, usaram muito o negócio da ensina à distância como uma coisa negativa, mas aquilo era uma proposta, poderia ter uma pequena parcela só de acompanhamento, etc., de educação à distância, mas que essas pessoas, depois de um certo tempo, viriam para as universidades sem passar pelo vestibular. Seria uma transferência. 25% dos alunos que se formam no sistema da Universidade da Califórnia, topo mais alto, pessoas que começaram nos community colleges. Tem, inclusive, prêmio Nobel nessa lista, o Steve Wozniak, co-inventor, co-fundador da Apple, foi um ex-aluno de um college que terminou a universidade, engenharia, e assim por diante. Por que não? Quantos lugares de São Paulo, se você pensar um cara sair à Unesp, por isso que a Unesp cumpre um papel importante, mas o cara sair lá do interior de São Paulo, lá de, sei lá, Presidente Prudente, se largar de lá para vir para a Unicamp, a cidade é uma das mais caras do país, com plano de segurança, sem moradia universitária, não sei o quê, não sei o que o cara tem uma sustentação familiar muito forte. Agora, se ele estivesse lá durante um ano ou dois anos estudando, fazendo uma preparação, se desse bem, se candidatasse a uma transferência para a Unicamp para um curso da Unicamp, por que não? Mas nós não temos. E as universidades disseram, não, esse condenado, nós vamos fazer não sei o quê, vamos... Na minha visão, desculpe dizer, mas as três universidades disseram, nós não queríamos fazer nada, nós queremos continuar com o OTAC, está bom. Está bom. Mas, mostra como nós não estamos ainda em um estágio, na maturidade, de ter um sistema de educação superior no Estado de São Paulo. As universidades moram em uma certa ilha protegida pela autonomia, que a gente tem que se preocupar, porque ela pode ser questionada a qualquer momento, por várias razões. Nós tivemos um período de 25 anos, 24 anos, de enorme calmaria, desse ponto de vista institucional. Mas nada garante que uma reforma tributária, um negócio, não mexa com esse negócio e, de repente, some o vínculo, etc. ou, de repente, não vai para todo mundo do mesmo jeito. Então, a gente precisa pensar bem nessa recepção de formas alternativas de ingresso. Aí entra a questão do ingresso, o acesso, que é complicado o assunto. E não é uma questão de forma alternativa, é a questão de abrir, realmente, o espaço para uma formação que a pessoa... Esse aluno que passaria por si um, dois anos, ele poderia fazer mais um ano em uma FATEC e terminar e trabalhar e ganhar um bom salário. Aliás, em média, maior do que a maioria dos cursos das nossas universidades, dos alunos que se formam nas nossas universidades. Então, o cara se forma em logística, o cara se forma em ciência de informação, ou informática, ou se forma na área de alimentos, numa dessas FATECs, em geral, ganha um emprego melhor do que boa parte dos nossos alunos formados na tradição acadêmica. Então, acho que falta. não temos um sistema ainda. Eventualmente, vamos ter, porque o mundo vai para frente, mas ainda não temos. A última questão, professor, é do professor Francisco Leitos, é que é a seguinte, não é um tanto controverso desejar-se ter uma universidade bem avaliada internacionalmente, enquanto que a política pública para o ensino básico, de maneira geral, é primitiva e desorganizada, refletindo diretamente na... na qualidade, na qualidade dos alunos que chegam ao nível superior. Bom, vamos lá. São Paulo investe cerca de 31, 32% do seu orçamento em educação, dos quais cerca de 8, 9, orçamento, não em cima, orçamento total, vamos para o ensino superior mais FAPESP. Certo? E os outros 22, 23% vão para o ensino básico. Isso é bastante, em geral, e é bastante peso grande do ensino superior em relação à maioria dos lugares que você olha no mundo. Vou voltar no exemplo da Califórnia. Acho que no pico de investimento estadual, porque caiu muito nos últimos anos, mas no pico chegou a quase 50% do orçamento do Estado ia para a educação, sendo cerca de 10% para as universidades e o resto para a educação básica. 40% do orçamento ia para a educação básica. Foi no auge, ali no meado dos anos, acho que 90, por ali. Deve de lá para cá, caiu muito. Hoje, o comprometimento do Estado com a educação na Califórnia está bem precarizado em relação àquele momento. Bom, mas, então, vamos pensar um pouco. Dá para crescer o investimento. Eu acho que dá para crescer um pouco o investimento. Esse modo 10% do PIB me parece um... É bacana, mas é quase inatingível. 10% do PIB... Acho que nenhum país do mundo investe 10% do PIB em educação. 10% do PIB no Brasil hoje é mais de 450 bilhões de reais. O Brasil investe hoje 250 bilhões, cerca de 5, pouco por cento do PIB. Eu acho que não deveríamos contrapor à universidade e à questão da pesquisa e da pós-graduação ao ensino à educação básica. Por quê? Primeiro, como eu disse a Eunice uma vez, em um debate, a Eunice Durva, mas a nossa... Ela e o Simão são os dois nossos maiores especialistas em educação superior. Uma vez, estava essa discussão, eu disse, alguém falou, pois é, esse negócio das universidades que ensinam pesquisas de extensão, isso aí já devia... Ela disse assim, olha, é verdade, eu sempre defendi a diversidade, mas lembre-me uma coisa, é fácil destruir, é difícil construir. Construir um sistema de instituições boas de pesquisa e pós-graduação foi uma tarefa de 50 anos e que está aí. O que elas representam? Eu acho que o Hernan colocou vários aspectos da importância para o país, para a importância para o desenvolvimento, nós sabemos tudo isso, inovação, todas as coisas da universidade são importantes. Mas ela ocupa no cenário, vamos dizer, político, eu acho que um papel muito importante. Apesar das nossas fraquezas, se a gente lembrar no passado recente as tentativas de governo de começar a meter a mão nas universidades, nunca deu muito certo. Aliás, no governo federal, nosso ex-reitor, ex-ministro, falecido Paulo Renato, eu acho que, politicamente, uma das grandes falhas dele foi não conseguir dialogar com as federais. e o governo, aliás, falando agora em política partidária, o PSDB, desde então, perdeu praticamente o apoio generalizado do sistema federal. E esse sistema federal, como sistema estadual, aqui tem um papel político muito visível. As pessoas escrevem jornal, as pessoas participam das coisas, as pessoas... E isso é muito forte. Então, a universidade, ela tem uma força, às vezes, que ela nem percebe política. Então, a gente discutir a questão da educação básica, eu gostaria de ver a discussão no seguinte sentido. Vamos reformar a maneira de formar professores. As universidades deveriam fazer um projeto de formar professores num nível razoável. Nós não vamos suprir todo o mercado. Mas por que o Canadá, que tem a Universidade de Toronto, que é a melhor universidade de pesquisa do Canadá, forma 3 mil professores por ano, e a Unicamp, que tem uma universidade mais ou menos do mesmo tamanho e não tão boa em pesquisa, forma 400 professores por ano, somando todas as áreas. O que eles fazem diferente? Eles fazem diferente, é diferente. A faculdade de educação lá pensa diferente. Não acha que tem que formar cientista de educação para ser professor? Formar professor. Quem dá aula para eles? Os melhores professores da rede pública. Os professores só fazem o trabalho da educação em formação básica, em conceitos. E aí eles vão para as escolas, passam um ano em probatória, o salário é bom. Então, nós temos que... A luta pela educação básica, eu acho que passa. Tem que melhorar o salário. Sem salário razoável, sem uma carreira, não vai para frente. Mas as universidades têm um papel. Eu acho que formar professores bem qualificados, mesmo que seja só para suprir 10 ou 20% do sistema, já seria fantástico. se você juntar todas as universidades públicas do Estado, federais e estaduais, hoje em dia, que nós temos cerca de quanto? 140 mil alunos de graduação, 150. Está a USP, a UNESP, a UNICAMP, 110, aí tem mais as federais que estão se expandindo, mas não sei o quê. 130, 140 mil alunos. Será que nós não conseguimos formar 5 mil alunos, 10 mil alunos de professores? Não conseguimos fazer isso? Agora, eu desconfio muito no negócio de ensino à distância, isso aí, porque para formar inicialmente uma pessoa que já não tem uma formação muito boa de ensino médio, eu tenho dúvidas. Acho que tinha que ser uma coisa um pouco diferente. Agora, eu não acho que desmoralizei, não, a gente não devia fazer tanta pesquisa. Eu acho que se a gente, não vamos estragar a parte que ainda, da educação que ainda funciona, vamos preservar, expandir, integrar esse sistema, abrir um pouco mais. Eu acho que tem vários programas. Tem o negócio das FATECs, núcleos para atrair alunos de todas as regiões. Eu acho que a gente deveria ter dado uma resposta um pouco mais positiva àquilo. Não acho que aquele projeto estava ideal, mas a forma como foi tratada foi como se fosse ah, esse negócio aí. Não, vamos fazer do mesmo jeito que nós estamos fazendo. Vamos fazer mais pontos no vestibular, vamos fazer mais não sei o quê, vamos fazer mais cursinho. Não tem nenhum problema fazer essas coisas, mas não, isso não vai resolver nenhum desses, realmente não abre o sistema para mais gente. Ok, professor, nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a palestra, a disponibilidade para as discussões e convidar todos para o almoço. Muito obrigado. E nós retornamos às 14 horas. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti